Baby, eu lamento As minhas eu já não aguento Minha vista torta Já não se importa Não me conte um bando de mentiras Quando eu for fechar a porta Aqui ninguém entra Daqui ninguém sai Somos sobreviventes De um desastre mental Não é que eu não ligue De correr o perigo De nunca te achar direito Eu quero de qualquer jeito Eu tenho que me salvar Não vai me convencer que está com medo Que está tarde ou que está cedo Aqui ninguém entra Daqui ninguém sai Sobreviventes Sobreviventes De um desastre mental Daqui ninguém entra Não Daqui ninguém sai Nós somos sobreviventes De um desastre mental Prefiro te manter Ao lado direito do meu peito Por esta razão Vou ser uma festa É uma queda de avião No meu coração Não vai me provocar No fim da festa, não Daqui ninguém está morto É Ainda que ninguém sai Nós somos sobreviventes De um desastre mental Aqui ninguém entra Daqui ninguém sai Nós somos sobreviventes De um desastre mental Wow Wow Se inscreva no canal